Olha eles cochichando, olha os três cochichando Isso é um perigo Qual será a melhor voz de 2016? Você que está no Geraldo, no programa da família brasileira Na TV dos brasileiros, na TV Record Lozinha para os três, essa lozinha... Vou te contar Em quem será que o produtor Eduardo Pepato Vai apresentar com a melhor voz? Leandro Luz e Robson Monteiro As vozes das três, de Elaine, Joyce e Carol, foram analisadas Eles conversam Vamos ver em quem eles votam, cada um deles Se nós precisarmos do auditório Se eu precisar do auditório, ok Vou recorrer aos universitários Ok? Se não, o júri O Robson apagou Ixi, olha lá Robson apagou Vai lá, Robson Ai, ai, ai Essa hora é tão difícil Quem vai ganhar esse prêmio aqui, o telespectador? Você que está aqui no nosso domingão Você de casa já sabe Inclusive está vendo E você de casa torcendo Muito bem Eduardo Não, Eduardo eu vou deixar por último Robson Monteiro Qual das três vozes? Elaine, Joyce ou Carol Na sua análise merece ser A melhor voz do domingo show Antes, o porquê dessa pessoa? Sem falar o nome Sim Bom, primeiro eu analisei as três Ouvi as seis Acho que são grandes cantoras Tenho meu respeito, meu carinho Mas ela é simpaticíssima Ela sabe mexer com a plateia Se comunicar Eu acho que o fundamental No fundamental para o cantor É saber expressar o que está cantando E ela praticamente se tornou A canção que ela cantou Então o meu voto vai para Caroline Vira, deixa eu ver Para quem? Para Carol? Carol Primeiro voto, Carol Ai, ai, ai É difícil E você de casa? Quem? Difícil Eu sei disso Mesmo Leandro Luz Não fale o nome Ou porque essa voz Chamou sua atenção Geraldo As três cantam muito bem As três já são Artista pronta Né? Então Eu fui pelo que me tocou E quando essa pessoa Começou a cantar Eu me arrepiei Então Eu fui nela Mais pela emoção Assim mesmo De sentir A vibração A energia E me arrepiou Quando ela começou a cantar Eu fiquei todo arrepiado E eu vou nela Em quem? As três me arrepiaram Pensa num homem Que fica todo arrepiado Sempre Qualquer coisa Eu me arrepio Qualquer coisa Nossa Ai, arrepiei Ai, subiaram Aqui, arrepiei Quem, Leandro? Bom Hoje Vou ficar com a Joyce Joyce Ai, ai, ai Ai, ai É E eu quero dizer Que você tá perrado Que dependendo De seu voto É difícil Caiu pro italiano Caiu Olha lá Caiu pra quem caiu Largaram a bucha Pra mim, né? É, pois é Você quer apagar a luzinha E escrever de novo? Não, não, não Tá decidido? Tô, tô Eduardo Por que você escolheu? Por que essa voz Sem dizer o nome Mereceu o seu voto? Na verdade As três Elas As três estão prontas, né? A Elaine Chegou aqui cantando Voz e Violão Isso demonstra Uma maturidade Muito legal na música Isso é importante lá fora, né? A Joyce Interpretou Maravilhosamente bem E a Carolzinha É um carisma só, né? Assim, ela encanta O sorriso dela Então, assim É difícil, né? Foi difícil, mas Eu vou também Eish Segura Deixa eu ver a Lozinha Hum Bem Vejam só Em quem Edu Pode dar empate? Isso aí Isso aí Aí cai a bucha Para o auditório Aí vocês se viram Eduardo Grande produtor musical Aliás, eu acho que está na hora De você me produzir Que você está perdendo Um grande talento Que sou eu cantando Bora, vamos lá Eu acho Tu não sabe Tu não sabe Bem Fecha o Eduardo para mim Eduardo Em quem Você vota Joyce A melhor voz Do Domingos Show Primeiro programa do ano A emoção O programa da família brasileira Hoje vai valorizando Essas vozes Que eram Eram anônimas Hoje todo mundo conhece Cada uma delas Ai, ai, ai E aí? Eu vou falar igual Apresentador Em programa de Miss Apresentador em programa de Miss Ah, é Ah, por favor Aqui, ó Olha, merecidamente Para você guardar Na sua estante No teu coração Isso aqui representa muito E aí, Jó? Primeiramente Eu quero agradecer a Deus Eu fiz um voto com Deus Eu falei Senhor Se eu ganhar Eu sei que todos nós Somos vencedores Porque eu falei Para essas meninas Aqui atrás Eu falei A gente já formou Uma amizade Lá atrás E eu falei Gente, independente De qualquer coisa Somos mais que vencedores Em Cristo Jesus E se a gente chegou Glória a Deus E se a gente chegou Até aqui É porque Os propósitos Da nossa vida Não acabaram Eles apenas começaram Então Eu quero agradecer A Deus E a todos vocês A vocês Geraldo também Da produção A você também Por abrir portas Nesse programa Porque A gente pensa Às vezes Que nunca vai abrir Uma porta E vem Deus E surpreende a gente De maneira Incontável E eu agradeço A Deus E a todos vocês E que Deus seja glorificado